Reviravolta no mercado, Botafogo fecha a contratação de Luiz Henrique, jogador do Betis, e a quantia passa da casa dos 100 milhões de reais, talvez a maior contratação... Talvez não, a maior contratação da história do Botafogo. Na verdade, a contratação foi feita pelo Textor Grupo e Eigli. Chegou a 20 milhões de euros, uma quantia milionária para os números do futebol brasileiro. Mas é óbvio que essa contratação é visando o Lyon. Talvez não seja tão ruim ser um clube satélite, né? E essas idas e vindas do Luiz Henrique, eu só não consigo entender por que o Real Betis está se fazendo do garoto, que está jogando muita bola por lá, por conta de mais um estrangeiro. Se eu fosse o Betis, eu ficaria com o rapaz e extrairia o máximo que eles conseguissem dele, para que talvez eles conseguissem chegar na Champions League ou qualquer objetivo que seja do clube. Mas como o Textor não tem nada a ver com isso, vai emprestar o jogador para o Botafogo, que depois vai migrar para o Lyon, futebol francês. E na sua opinião, Luiz Henrique vai jogar muito no Botafogo ou o Jefinho vai ofuscar o futebol da jovem promessa que surgiu nas laranjinhas? Dá uma moral, curtindo o vídeo e seguindo a gente, vídeo de futebol todos os dias.